Você que vem aqui nesta noite, você que vai receber algo do Senhor, você vem no lugar certo, na hora certa Deus tem uma resposta nesta noite para a tua vida, amém? Vamos orando Sobre o nome de Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor Por este momento, é para que vamos passar, Senhor, diante da Tua presença Mas também, Senhor, te peço, Senhor, uma bênção especial, Senhor Para a mão dos teus filhos, ó Pai, que deixaram os seus lares Ó Deus, que vieram nesta noite, ó Deus querido, para, Senhor, te louvar, te agradecer Ó Deus, que venha abençoar, Senhor, esse início, Pai, desse pré-congresso, ó Deus querido Ó Deus, Senhor, Pai, que tu tem algo especial, reservado, Senhor, para conosco Porque estamos aqui, Senhor, no nosso fé, no seu sentido Ó Deus, estamos aqui para te adorar, te adorar, Senhor Na beleza da tua santidade, fica conosco Ó Deus, venha abençoar, Senhor, esse grupo, Senhor Que estão aqui se aniversariando, ó Pai, nesta noite Ó Deus, abençoa cada jovem, a cada irmã, Senhor Que se encontraram sem força para estar aqui nesta noite E eu te peço, Senhor, no teu nome, no teu nome, Pai Amém Amém Boa a luz, doa a luz Deus, vem, passa a sentar-nos Ó Jesus A gente está louvando, enquanto nosso pastor presidente Não chega, né? A gente está louvando e nos dá A gente está chamando aqui a Díaco Miseriano Louva para nós, Díaco Miseriano A paz do Senhor para a igreja Uma alegria Estar aqui na casa do Senhor Para adorar, engrandecer Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos abrir a nossa boca Dar glória Vamos louvar com alegria Porque toda honra E toda glória é dada a Jesus Cristo Amém? Vamos louvar o reino 212 Oh Deus fiel 212 Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante nos levará A glória A glória é dada a glória Onde a luta se dava. Toda se imprevistou. Na vez de me encontrar. Até que eu possa ver a glória. Se alegrando da vitória. Onde eu saio de coroais. Nesses batalhos. Desistir. Onde eu saio de coroais. Não sei porque o amor. Não bate com o teu mar. Podes ouvir pra dormir. Desculpar-se a mim. Quando a tarde ao outro. Uma vez de virar. Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se dava. Onde eu saio de coroais. Toda se imprevistou. Na vez de me encontrar. Toda se imprevistou. 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 Hoje Deus te chama Para mim, seja malvado no Senhor Vem, na batalha, na honra Faz o corpo em cana Beleza contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Quando a luta se travar No lance entre Cristo Na frente eu me encontrar Até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Eu quero tomar A pele já é tremenda Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Quando a luta se travar No lance entre Cristo Na frente eu me encontrar Até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Eu quero estar com Cristo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Ó a minha igreja para paz do Senhor Para paz do Senhor 193 E três. Sinto minha alma a ter suplidas e não recebes, confiando vida em suas promessas. Que são bonitas e infalíveis pra te valer, porque te abates, oh minha alma, e te envolves perdendo a calma. Não tem acerto que Deus espera, porque desejo Jesus virá. Ele intercede, por ti minha alma, despeda nele, confere em calma. Jesus de todo, eu falo e salva, e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, oh minha alma, e te envolves perdendo a calma. Não tem acerto que Deus espera, porque desejo Jesus virá. Não tem acerto que Deus espera, por ti minha alma, e te envolves perdendo a calma. Porque te abates, oh minha alma, e te envolves perdendo a calma. Não tem acerto que Deus espera, porque desejo Jesus virá. Glória a Deus, oh minha alma, e te envolves perdendo a calma. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus diga amém. 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 Está fraco esse amém? Quem está feliz com Jesus diga amém. 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 Glória a Deus. Que bonito né? Sentir a presença do Pai aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmã Cristiane, louva-nos e linda a época para nós. Nosso próximo presidente já está chegando. Para a continuidade do culto. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória. Salve uma alegria de papai e senhor. Papai e senhor! Vamos continuar adorando o senhor com o índice. Amém. De número 467. Maravilha mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. 467. Oh, por que gritar sobre a mão? 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 Solta o canto da narra? Oh, maldeco nas mãos. Oh, por que gritar sobre a mão? 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 Amém. 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 Eu tenho certeza que o pastor tem orado, a igreja tem orado para escolher esse tema. Com certeza foi o Espírito Santo que revelou esse tema. Quem achou diga amém. Amém. Vamos ler o verso primeiro em diante. Até o quarto. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe dois. E eu, o povo, e a santa cidade, a nova de Deus do rei, que Deus descia nos céus, a terra estava com uma esposa, para levar o seu marido. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, que Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Quarto. E Deus que parará os seus olhos, toda a barra, e não haverá mais morte, nem tanto, nem o amor, nem o dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aqui, nós temos algo desejado por nós. Se tem um povo que deseja por isso, é nós. Aleluia. Nós recebemos ao Senhor, o povo, a alma e a espina. Quem precisa de oração, vamos estar orando, aleluia, em nome de Jesus. Richard, ora. O Deus, tu és maravilhoso. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Pai querido e santo, nós estamos agradecidos, Senhor, a Ti, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, ao Pai, santa e gloriosa neste lugar. Muito obrigado, meu Pai. Te pedimos, Senhor, um culto de bênção e de vitória. Opera, Senhor, ao Pai, milagres e maravilhas neste lugar, meu Pai. E, milagres, nós saíremos daqui, Senhor, a paz cheia da Tua presença, porque Tu és meu. Abençoe, Senhor, a continuidade deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os poderes assentar. Estabe, parabéns. Seguração, mocidade. A igreja é pequena. Aleluia. Nós precisamos estar racionando, porque amanhã aqui, nós vamos ter muita gente aqui. E nós precisamos estar amparando o povo que está chegando, em nome de Jesus. Aleluia, Mestre. Eu agradeço a ele já pela recepção, pelos cartazes. É assim que eu vejo honra, né? Quem sabe honrar, sabe. Então, Deus abençoe toda a fortunação, em nome de Jesus. O que passou de mar a estar com a atenção deste culto? Oh, Deus, que é o... Glória a Deus. Amém. O que o Senhor está passando, o Senhor, de oração, para estar lhe ouvindo, nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Mestre. Glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu sou de poder. Glória. Glória. Aleluia. 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 Eu creio que Jesus salta do coração. Glória. 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 Maravilha, Mestre. Maravilha, Mestre. Glória. 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 Maravilha. Eu queria ser levado aos altos céus E eu queria ser levado aos altos céus E eu queria ser levado aos altos céus Andar nas ruas de outro Reconhecer os meus pão Que pura mão Um dia Aleluia Aleluia Maravilhoso Eu queria ser levado Aos altos céus E contemplar Toda a maia E preparar a lição Para o santo Andar nas ruas de outro Reconhecer os meus irmãos Que pura mão Um dia Vem ser rão A perseguição E cantar no coro celestial Adorando o amor de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar no coro celestial Adorando o amor de Deus Santo, santo é o Senhor O erro que eu vou pra Mesmo que há na luta Nada para me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver Eu quero ver A paz do Senhor O reino do Senhor Eu sei que não vou mais chorar Pois nos meus olhos Toda a paz e lá Deus me enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa O meu carnaval O meu carnaval E cantar no coro celestial Adorando o amor de Deus Adorando o amor de Deus Santo, santo é o Senhor O meu carnaval 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 Senhor Jesus O Senhor O meu carnaval O meu carnaval Eu sei que não vou mais chorar Pois nos meus olhos Toda a paz e lá Deus me enxugará Vou receber Nas mãos do meu Senhor A minha coroa Meu Galatão, vou receber as mãos do meu Senhor, a minha coroa, meu Galatão. Meu Galatão, eu te amo, Espírito Santo. Meu Galatão, eu te amo, Espírito Santo. Meu Galatão, eu te amo, Espírito Santo. Dia de glória sem fim, uma multidão de anjos derrubando o perdoar. Prometo as piadas de rirão, que o rei já vai chegar. Os anelos estão preparados, esperando o repito, e o rei do rei vai chamar para levar. E o rei do 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 rei E no trono o Senhor vai chamar Pelo corpo como escrito no livro Pra vida em amor ou a igreja Entregar, conforme temeste O coral magestor Aqui vamos cantar Santo, 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 Santo é o rei A igreja é o magistrado em Portaú O rei do seu trono glorioso Ele reivindará E toda a língua dos olhos ele enxugará Santo, 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 Santo não iremos cessar Ao menos exibir sempre, sempre vai triunfar Ele é santo, magistrado em Portaú A igreja é o nosso espaço, o seu rosto vai ter Venerar em pedagógia Nós iremos viver A igreja é o santo Santo, Santo Santo, 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 Santo E estaremos pela frente com o Pai A igreja é o santo Santo, 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 Santo O cantar é o santo O idade com a igreja A igreja é o santo Santo, 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 Santo Que a igreja é o santo É o santo O amor a igreja é o santo E no dono o Senhor vai chamar Deu todo o nome escrito no livro da vida E a coroa ele vai entregar O Código Telefim, o Coral Pajetor Aqui vamos cantar Santo, 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 Santo é o Reino Senhor A Ele vai amarecer a vida toda a obra e o amor E no seu corpo glorioso Ele reivindará E toda a vida dos homens Ele reivindará Só que o Santo, Santo, Santo não iremos cessar Alguém nos exime sempre, sempre vai triunfar Ele é Santo, maior, que toda a voz de todo A igreja torce a força e o seu rosto vai ver Eterna lei vem de glória Do aqui tempo de ver Pra sempre cantaremos Santo Santo Com Deus de meu amor Cantaremos, cantaremos, cantaremos e rolar Pra sempre cantaremos Santo Santo Santo, 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 Santo Cantaremos, 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 cantaremos Ele é santo E está em nosso reino Neste momento Quero estar pedindo para o departamento Para o meu irmão do Senhor Estar se apresentando Se preparando Obrigado, irmãos Eu quero estar aqui representando A Cidade de Florianópolis Aleluia E tem mais alguém com você E o Lucas Minha esposa Se fala aqui perto E pensam Seja bem-vindo Em nome de Jesus Abençoa para os seus Abençoa para os meus que estão com eles O meu irmão de Paulista O seu nome Aleluia Abençoa A igreja está dando por você E a oração do justo Perlui seus efeitos Vão dar bem-vindo a eles Seja bem-vindo Em nome de Jesus Deus abençoa o dono E o senhor Abençoa as suas alias Também representando O pastor Everton São Morão Quem está em escola de pé Aleluia Glória a Deus Que pensam Graças a Deus Vão dar bem-vindo a eles Seja bem-vindo Em nome de Jesus Glória a Deus Também O pastor Jesus O pastor Everton O pastor Everton Está representando o pastor Everton Mais os irmãos de Oswaldo Cruz Estão em escola de Aurelia Vão encalá-lo Maravilhoso E vença Vão dar bem-vindo a eles Seja bem-vindo Em nome de Jesus Amanhã está as congregações aqui Jardim Brasil Bela Vista Os irmãos vão estar aqui amanhã Aleluia Também lá Do Jardim Paulista Glória a Deus Nesse momento Nós queremos apresentar aqui O pastor Salmi Eu conheço os nomes Salmi É o Salmi É da Cine de Deus do Belém Lá de Indaiatuba E hoje eu estou muito triste Estou muito triste Embora que E saia Jesus Jesus Preto virá Buscar a sua igreja Glória a Deus E naquele dia Não vai ter grande Não vai ter pequeno Não vai ter baixo Não vai ter alto Naquele dia Só serão Aceitos Aqueles que Foram lavados Remir no sangue Do Cordeiro Glória a Deus E hoje eu tenho uma coisa Que Paulo disse Nós temos que prestar Muita atenção Não movais Facilmente Nós temos que buscar Entendimento Todo dia Para entender O que está acontecendo Mais maior É o Senhor Que está conosco Vamos dar o bem-vindo a Ele Seja bem-vindo Em nome de Jesus Vai estar pregando Amanhã Eu ia contar Você vai pregá-los Mas falou que você vai estar pregando Amanhã E domingo Né Aleluia Então Deixa nós aqui Com o nosso arroz e feijão Que Deus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe A gente É o primeiro Vice-Presidente Segundo Vice-Presidente Acelino Mão Emerson Cadê Mão Emerson Aleluia Está lá fora Está ali É o primeiro Secretário Mão Fernando Segundo Secretário Da mesa E assim Nós vamos dar bem-vindo a eles Seja bem-vindo Em nome Diz Deus Abençoe a todos vocês Que estão comigo aqui Pelo lugar é pequeno Mas a gente não exige Cabo vindo Cabo vindo Ninguém É um problema Esse negócio Né Grupo Santo Vai estar louvando ao Senhor E depois Já se prepara Aleluia Do departamento Louvor da da Sete Estamos aí Aqui Deixa eu ver aqui Antes que estão aqui Já foi apresentado Grupo Santo Louvando ao Senhor Maravilha Glória Óbvio Óbvio De Deus Lezóia Recomprita A paz do Senhor Glória a Deus Irmãos O Senhor O Senhor Jesus Se faz presente Aqui em nosso meio Aleluia Amém 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 Eu estava ali sentada Na hora que os O circo de oração Eu era jovem Estava louvando o Senhor Eu senti Amém Eu senti Amém Não está nada contente Nessa festa Então é sinal Que Jesus está Se agradando Amém 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 Então Amém Vamos ficar no olho Do Espírito Aleluia Porque Jesus Hoje ele pode Tanto salvar Como curar Batizar com o Espírito Santo Aleluia Batizar com o fogo Também Aleluia Porque Jesus É batizar com o Espírito Santo Com o fogo Glória a Deus E nós vamos levar o Senhor Nessa glória Aleluia 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 A paz do Senhor 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 Glória a Deus E meu Senhor Aleluia Aleluia Ao chegar ao rio A jornada vinda De a distância Essa vida Que vai A verão Um amigo Para me Viverá O Jordão Eu não passarei Só Jesus Cristo É meu filho É ficar Quando as trevas Ele Irá socorrer O Jordão Eu não passarei Só Eu não passarei Ele É Eu não 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 Eu nenhum Viverá E Amém. 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia E afastar Muda Em ruas de ouro Receber Um lindo tesouro Uma sensação E um bebê E eu trarei E a gente Converteu o bebê Canto, santo Canto, santo Para sempre Eu cantarei Viver Exaltando Adorando Voltando Nas obras Jesus Amém 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 Música Ó Deus, Jesus, como eu quero te abraçar Me abraçar, vou dar de rua que eu só Desceber o lindo leitor, a sua paz e o cemê Que eu saí, que antes do rei eu morrer Santo, 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 Santo Para sempre, eu gostarei de viver Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Jorai, que o abrigo Receber o lindo leitor Santo, Santo Receber o lindo leitor, a sua paz e o cemê Que eu gostarei de viver Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Para sempre, eu cantarei de viver Que eu gostarei de viver Santo, Santo Santo, Santo Para sempre, eu gostarei de viver Que eu gostarei de viver Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Para sempre, eu gostarei de viver Santo, Santo, Santo Que eu gostarei de viver 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 Não deixe de adorar, dê um beijo e doido para o Senhor. E do amor de Deus, amém, somente na altura, na terra e na terra. Obrigado, Senhor. Tenho uma palavra que eu sinto neste momento. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, saudades de vosso avó, Senhor e Deus. Glória a Deus, é um prazer estar aqui nesta noite, conhecendo este povo que está se preparando para morar no céu. Eu quero adorar a Deus, pelo amor do pastor, a gente é presidente desta loja, o pastor Sidney, também o pastor Gilmar, eu tenho alma pela recepção, amém, o pastor Sidney, é o filho de Sebastião, amém, 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 amém. Eu queria apenas deixar uma palavra para os irmãos bem breve, bem breve, livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 25, quero chegar bem breve naquilo que eu ia falar, Mateus, capítulo de número 25, Alcânteses, capítulo de número 25, eu quero é stressful, peço de novo 6, amém, amiga sim, mas, a meia-noite, ouviu-se um clamor, aí, aí vem o esforço, sai-lhe, ao encontro. Minha mulher, querido, Estamos vivendo dias em que falar sobre o arrebatamento da igreja Desculpa a expressão, algo cafona, algo estranho Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão preocupadas com tantas coisas Com seu bem-estar, estão preocupadas com o seu bem-fazer E quantas das vezes esquece uma promessa, porque Jesus disse Eu vou, mas eu vou voltar Em nossa igreja do Senhor, quando eu falo igreja do Senhor Não estou falando de quatro paredes, mas quando eu falo igreja do Senhor Estou falando de mim e de você, que somos a igreja que Jesus um dia contou no Calvário E quando Jesus comprou a igreja do Calvário, ele disse Pai, eu fiz uma promessa, eu vou, mas eu vou só pra parar no lugar Porque agora eu vou voltar pra buscar essa igreja E o que eu já tenho é que eu vou, igreja, tem alguém que está esperado a vida dele Se você ainda me enxerga isso, levanta sua mão para os jovens e abode a dor A Bíblia vai dizer que essas cinco virgens Eram dez mulheres, cinco loucas, cinco brudentes Todas eram virgens, ou seja, todas eram adoradoras Todas estavam no público, todas serviam a Deus Mas tem uma coisa, a parábola vai dizer que cinco delas estavam nisso preparadas Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o noivo tarda Há momentos na nossa vida que parece que Jesus não vai voltar Que está demorando demais Mas eu tenho uma palavra Ele disse que passarão, cheio da terra Mas a sua palavra não vai faltar É tempo na igreja se preparar Porque o noivo está vindo aí Pode ser hoje, pode ser amanhã Eu não sei, mas uma coisa eu sei O noivo em breve para dar a nossa forma Que é tempo, que é cheio da sua Deixa eu concluir pra você entender A Bíblia vai dizer que todas elas dormiram O problema não vai dormir, pastor O problema não vai dormir, pastor O problema é não ter a lamparina E não ter azeite pra abastecer Mas é saber que Jesus está dizendo Aqui tem uma igreja que tem azeite Aqui tem uma igreja que tem roupa da acesa Aqui tem uma igreja que tem comunhão E Jesus é buscar uma igreja que está de pé Uma igreja que tem comunhão Porque em perda ele vem Mas não vai entrar daqui E não chegará pra estar do lado dele Que Deus deixou Que Deus deixou Amém. 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 Pois o Deus está atrás e você pode amar. Amém. Amém. Ele deu o mar E é o pino do mar Aleluia, se você vem adorado, amém Agora eu vou estar vivo e vem Qual será eu, se eu não sei, mas eis bem Aleluia, tudo se dançará Mas a promessa permanece de pé Que darão aqui as nossas lutas, os nossos pesados Mas a promessa permanece de pé, nos demorará A verá em brilha com você Aleluia, escute o que Ele já fez comigo com você Eu li que o véu do dentro se rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Tem o sangue que Jesus por mim já derramou Que deu livre acesso pra eu dar Ninguém agora vai sentir por fim Adão é a presença do Senhor Eu sou sacerdócio real Sou o povo adquirido Sou o nosso escondido Se é chamado de adorador Adorarei Adorarei isso aqui Adorarei A CIDADE NO BRASIL Música Deus me encerrou Eu quero adorar O povo te rei em Jesus Eu quero adorar Sinto na porta de Maíra Sai dentro de mim Eu quero adorar Sinto na porta de Maíra Sai dentro de mim Eu quero adorar Sinto na porta de Maíra Sai dentro de mim Sai dentro de mim Eu quero adorar Sinto na porta de Maíra O povo te rei em Jesus Sai dentro de mim Sai dentro de mim Eu quero adorar Eu quero adorar Eu quero adorar Adorar em mim Depois do meu coração Depois do meu coração Depois do meu coração Eu quero adorar 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 Não interroba Não interroba Não interroba Vamos adorar Vamos adorar Não interroba 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 Oh glória, quem veio pra adorar o Senhor diga amém Amém Oh glória Eu quero aqui também pra apresentar o que estava se executando nessa noite A Duda A Joyce A Josi O seu esposo É São amigos Além de Marte Nobres Quem mais não foi apresentado nessa noite Levanta a mão Foram todos apresentados Amém Glória a Deus Essa família eles estão Com Cretiando Vim morar aqui lá da rotina Cretiando Deus vai abrir as portas Como nós vamos dizer Seja bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Eu queria convidar aqui a nossa pastora Pra estar trazendo uma salvaçãozinha Pra estar trazendo um ano Vim morar aqui a sua noite Amém ys Glória 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 Que é mais de um ano Dois anos Que está completando Esse trabalho E vejo que o Senhor tem feito grandes coisas Quero parabenizar A sua esposa Suas filhas E todas as irmãs Que tem trabalhado Os jovens Vocês estão lindos Muito bonito mesmo Que Deus possa Abençoar mais e mais a cada um Tudo que nós fazemos Para o Senhor é com amor Tenho certeza que Deus vai Retribuir a cada uma Das irmãs, a cada um dos jovens Que tem trabalhado A pastor Deus vai retribuir grandemente Nas suas vidas E pra nós é uma alegria muito grande Conhecer o pastor Alívio da Iatuba Prazer Uma palavra abençoada Que Ele nos trouxe Nesta noite E o Senhor Ele tem um lugar preparado Pra mim Pra você Eu tenho certeza disso Você crê que o Senhor Preparou um lugar pra você? Eu também creio Que este lugar Está nos aguardando Aquele dia Vai ser um dia maravilhoso Onde aí está o tema Deus me fará Dos nossos olhos Toda lágrima Nós não vamos mais chorar Por nada Né? Vamos somente Cantar ao Senhor Louvar ao Senhor Que Ele é santo Santo e santo Toda honra Toda glória Seja dada ao Senhor Quero ler aqui Apenas alguns versículos Salmo 100 Salmo 100 Apenas alguns versículos 3 e 4 Reconheçam que o Senhor É o nosso Deus Ele nos fez E somos Dele Somos o Seu povo E rebanho do Seu pastoreiro Entrem por Ele Entrem por Suas portas Com a sua de graças E em seus atos Com louvor Deem-lhe graças E bendigam O Seu santo nome Nós temos que ser Gratos ao nosso Senhor Né? Porque tudo Ele nos tem dado Né? Por mais que nós Estejamos passando Por lutas Dificuldades O Senhor Ele é conosco Ele nos fortalece A cada dia Né? O Senhor Ele tem dado Benços E mais benços Para nós Se estamos aqui hoje É porque Ele Nos deu vitória Né? Quando as irmãs Né? Que esteve aqui No ano passado E está aqui hoje Por quê? Porque o Senhor Ele esteve com você Né? Ele tem dado Bençãos Para cada um de nós E nós só temos Que agradecer a Ele Não somente Nas grandes coisas Mas também Nas pequenas coisas Nós temos que Agradecer a Ele Porque Ele faz Tudo por nós Né? Que o Senhor Possa continuar Abençoando Essa igreja Essa família Pastor Gilmar A sua família E cada irmã Cada irmã Em nome do Senhor Jesus E fiquem Atentos Pois o Senhor Ele está aqui E Ele tem uma palavra Para mim Para você Nesta noite Né? Você não vai sair Do mesmo jeito Que você entrou Eu tenho certeza Mas você tem que Abrir o seu coração Para o Senhor Falar Amém? Graças a Deus Enquanto isso O departamento O Senhor Vou dar uma palavra Cadê o irmão Moisés Tudo morrinho Do lado do Mato Grosso Cadê? A Luísa A família Esse próprio pé Que pensa Parece muito cotonial Tem que aparecer Minha mãe Tem que aparecer Né? Glória a Deus Vamos dar uma vida aí? Seja bem-vindo Em nome Seja bem-vindo Seja bem-vindo Nesta casa É tudo Irmãos Abra sua Bíblia Rapidamente É Por só Para que você Prestasse bastante Atenção Nesta palavra Diga-se O teu irmão Por favor Agora não Deixa eu Alemães E me dar Gênesis Capítulo 4 É uma palavra De uma profundidade Primeira Gênesis Capítulo 4 Versículo 11 Ou melhor Versículo 12 Quando Lavrares O solo Não Te dará Mais A sua Força Fugitivo E errante Serás Pela Amém? Fecha sua Bíblia Quando nós olhamos Para esta palavra Nós vemos Esta preciosa palavra Que O próprio Deus Estava dizendo Para Cain Negligenciar-se Amém Com aquilo Que pertence Ao Senhor Com aquele coração Rancoroso Que você tinha Preste atenção Príncia Pertence Ao Senhor Se eu fosse Falar aqui Eu tomaria Todo o tempo Mas eu vou Falar naquilo Que vai mexer Comigo Com você E eu estou Pisando Neste lugar Amor Fernando Pastores Eu estou pisando Num lugar Que é Uma vergonha Para a cidade E vai Isso daqui É uma pipoca Isso daqui Era uma vergonha Não era Isso daqui Não poderia ser Igreja Nunca Isso daqui Passou É o que eu estava Que eu estou falando É o mais antigo Aquele dia de nós Isso daqui Era uma coisa Carinha Era uma vergonha Matava A construção Usada Pintada A sangue E duas madureiras Primeira coisa Que nós chegamos Aqui Foi quebrar E jogar no chão Mesmo Sem condições De fazer Mas vamos Quebrar Isso daqui Para o pobre A miséria Ou para os serios E eu estou Pisando Nesta terra Essa terra Significa Esse terreno Esse tempo Por mais pequeno Que seja Mas foi o Senhor Que nos deu Aleluia Presta atenção Quando a pessoa É desobediente Deus Tira a voz Da terra E ele Não consegue Colher Deus disse Para Caim Olha A terra Não vai ter força Quando você Seriar Olha Para mim Camileneira Empregada Doméstica Construtor Empreendedor Dentista Médico Dom Médico Qualquer Qualquer Tipo De provisão É uma terra Que Deus Te deu Para você Ter sustento Dela Vou te dar Um exemplo As vezes As vezes Nós passamos Por algumas Circunstâncias Difíceis E temos Algo Para vender Por exemplo Eu tenho um carro Para vender E carro Hoje É um problema Para vender Mas você Que afirou a Deus Você vai lá Puxa a tabela Regula aqui Regula ali E ele vale Trinta Para vender Ele vale Trinta Você já Aleluia Já estabeleceu Trinta E aí você Vai Aleluia Seu ofertar Esse carro Pela tua Fidelidade Aleluia Deus Vai arrumar Uma pessoa Vai dar Trinta Aleluia Porque você Semeou na terra Colheu Aleluia Semeou Colheu Semeou Colheu E sempre Devolveu O que é de Deus Então não existe Terra infértil Para os fieles Aí tem uns Que é infiel E fala assim Eu te dou 20 Então tá aqui Toma Já leva Por quê? É porque é fácil Você entender Quando você olha Para a Bíblia Jesus Ele saiu Semelhando Uma terra A palavra Diz que Lá em Mateus Capítulo 3 Versículo 8 E a semente Caiu Numa terra Boa E produziu Cem A outra Sessenta E a outra Trinta Diga assim Que terra você É de cem É de sessenta Ou é de cem Aleluia 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 Deus te Chamou Por cabeça E não Por causa Então Obreiros Quando eu cheguei Aqui Pela infinita Misericórdia Do Senhor Não sou nada A minha vontade Era de ir embora Faz tempo Mas o Senhor Falou Não Eu sou contigo Aonde você plantar Planta no teu pé Eu te darei Aleluia 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 Enquanto Ao invés de ter pessoas Enquanto devia ter pessoas Dizendo assim Pastor eu estou com você E falava assim Pastor logo logo Tu está indo embora Eu falei assim Só se por você Porque eu vou embora O tempo que Deus tem Enquanto eu estiver Nessa terra Ela vai produzir A terra bate Com violência Para mim Bate com violência Para você Essa terra querido É a profissão Que você exerce É o chamado Que você exerce Aonde você estiver Tem que frutificar Pastor eu sou Camelareiro Pastor eu sou Servendo e pedreiro Se prepare Porque de servendo e pedreiro Você vai fazer Pedreiro E pedreiro Você vai fazer Mestre de ouro A Bíblia diz Que quando Isaac Chegou numa terra seca A terra batia Com violência Para ele Enquanto todo mundo Não estava Produzindo nada Ele começou a semear Começou a colher A hoje Uma terra Que ninguém Dava nada Para ela Sabe por quê? O problema Não estava na terra O problema Estava nos infiéis Que estavam habitando Na terra E eu quero dizer Para você Que você é fiel Nessa noite Se você é fiel Levante a tua mão E glorifica o Senhor Porque a terra Tem que bater Com violência Para você Se eu não me pede Nessa noite Em nome de Jesus Eu aprendi uma coisa A fidelidade Sara Todas as coisas E eu louvo a Deus Porque Deus tem colocado Pessoas fiéis Aquela oferta Que você vai pegar Agora Pastor É final de mês Não importa Pastor Eu ainda não recebi Não importa Aleluia Coloque a tua semente A semente Que você Aleluia Está plantando O teu coração Deus conhece Ele é 100 Ele é 60 Ele é 30 E nós vamos orar Em nome de Jesus Quero pedir aqui Pastor José Rodrigues Eu sei que está difícil Não vou se falar Não é mesmo Aparece Em nome de Jesus Eu damos a Deus Eu damos a Deus Pai Em nome de Jesus Nós reunimos a Deus As nossas vidas Pai A tua presença Senhor Meu Pai Participamos deste Oculto maravilhoso Em nome de Jesus Neste momento Meu Pai Nós ofertaremos A Deus Ao Senhor A tua obra Meu Deus Com toda alegria Meu Pai Do nosso coração Reconhecendo Meu Deus Que tudo vem De as tuas mãos E que o Senhor Meu Pai Temos abençoado Meu Pai Temos feito Para esperar Temos abrido portas Meu Pai Temos subido A necessidade E que nos dado Condições Meu Deus De olhar Para a tua obra E que nós ofertamos A Deus Esta oferta Em nome do Senhor Jesus Cristo Para que o Senhor Meu Pai Possa se agradar Abençoa A Pai A que te oferta Até que não tem Meu Pai Mas que o desejo É grande Meu Pai De ofertar Meu Pai O dia Confirma Meu Pai A bênção Em nome De Jesus Amém Aleluia Aleluia Nós estamos com a nossa fé Nós estamos com a nossa fé firmada No homem Nós estamos com a nossa fé firmada E nos Jesus Aleluia 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 Amém, 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 amém 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 Liberamente serem felizes Serem felizes na cidade de Deus Lá existe uma cidade santa de ruas de ouro De muro de jato e um lindo tetor Cidade de Deus As esquinas e praças parecem cristais resucentes A cidade toda é resuma presente Cidade de Deus Eu quero chegar na cidade de Deus Eu vou morar junto ao plano de Deus Eu vou ficar e viver pra sempre Sempre aqui Eu quero andar Lerro as ruas de ouro e cantar E os meus manos jamais irão chorar Pois eternamente serem felizes Serem felizes na cidade de Deus Eu quero chegar na cidade de Deus Eu quero chegar na cidade de Deus Eu vou morar junto ao plano de Deus Pois eu vou ficar e viver pra sempre Sempre aqui Eu quero andar Lerro as ruas de ouro e cantar E os meus olhos jamais irão chorar Pois eternamente serem felizes Serem felizes Serem felizes Na cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus A Bíblia diz que é onde o Espírito de Deus Está ainda a liberdade Meus queridos amados irmãos Hoje eu disse assim para Pastor Gilmar Que nesse O primeiro Salmeiro está pregando a palavra do Senhor Mas como ele vai pegar Hoje, amanhã Aqui E domingo lá na sede As cedentes são de Deus Já levou-se aqui no ponto Já Amém Amém Amanhã ele prega aqui E domingo ele prega nas sete Agora amanhã Aqui tem muita gente Que vai estar aqui amanhã Pode correr pra escada Apocalipse capítulo 21 Versículo de número Deus enxugará De seus olhos Toda lágrima Glória a Deus E diz a palavra ainda Não haverá mais morte Nem branto Nem clamor Nem dor Pois já as primeiras coisas São passadas Vamos ficar com a parte A Que isso pra nós Depois da parte A É só glória A parte A diz assim Deus enxugará De seus olhos Toda lágrima Aleluia Diz assim O meu irmão Vale a pena Continuar servindo ao Senhor Vale a pena Permanecer Neste caminho Bendito é o nome do Senhor Hoje à noite Nós já ouvimos aqui Uma palavra Aleluia Como passou a saber Uma salvação Sobre as virgens Mas eu quero Aleluia Não quero demorar muito Mas eu quero que você Entenda nesta noite Aquilo que O Espírito de Deus Tem para a igreja No século XXI Esse momento Em que nós estamos vivendo É um momento De muita confusão É um momento Que muitas pessoas Estão parando Para aumentar o caminho Estão voltando Para trás A postasia Tem sido grande O esfriamento Tem sido grande Muitas pessoas Têm desacreditado Na palavra O ouvido De muitas pessoas Tem que estar Loucos Mas bem-aventurado Aqueles que choram Como diz Jesus Porque serão Consolados E nós olhamos Para a palavra E vemos Que Paulo Ele estava dizendo Na carta aos romanos No capítulo 6 Versículo 2 Está dizendo assim Olha, de modo nenhum Nós Que estamos mortos Mortos Para o pecado Como viveremos Ainda ali Para você não Aquele que morreu E ressuscitou Há de voltar E nós não podemos morrer Nós temos que estar vivos Cristão Não morre Irmãos Mesmo que ele Deita no pó Da terra É só o seu corpo A sua alma Vai a Deus Quem o deu E ele está Simplesmente Dormindo Descansando E naquele último dia Ele ressuscitará No mesmo corpo E aquele mesmo corpo Irmão Fernando Será transformado Aleluia 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 É coisa linda Você falar E Deus Enxugará Dos seus olhos Toda lágrima Mas ainda não É o tempo De enxugar Essas últimas lágrimas Ainda não chegou Diga assim Meu irmão Por isso Nós precisamos Continuar Firmes Por isso Nós precisamos Continuar Marchando Aleluia Paulo ainda disse Assim Assim também Romanos capítulo 6 Verso 11 Assim também Vós considerai-vos Mortos para o pecado Aleluia Nós Como igreja Do Senhor Nós estamos Mortos Para este mundo Aleluia Para este sistema Por que Pastor Porque nós Ressuscitamos Com Cristo E estamos Vivendo uma nova Vida Nesta terra Agora todos nós Esperamos o arrebatamento Da igreja Uns esperam o arrebatamento De uma forma Outros esperam o arrebatamento De outra forma Mas só tem uma forma De esperar Este momento De enxugar Todas as lágrimas Diga assim Como é, Pastor? Você não quer não Falar assim Como é, Pastor? Diga mais algo Como é, Pastor? Como é, Pastor? Vigiando a todo tempo Porque virá Como ladrão de noite E nós Fazemos muito bonito Está lindo Esta festa Está lindo Olha o conjunto Todo organizado De uniformizado Cantar lindo Mas só isso Não basta Nós estamos Cooperando Na medida Que foi organizado Mas só isso Não basta O que é que Basta, Pastor? Permanecer Com esta Mesma Firmeza Porque aquele Que a deviverá E não Tardará Interessante Que João Estava dizendo Eu vi Eu vi Um novo céu E uma nova terra Eu sinto Eu sinto Na minha alma Irmãos Que está muito Certo A nossa alma Ela arde Mas ela não arde De tristeza Não ela arde De alegria Antigamente Quando eu comecei A pastorear Tinha uns cristãos Na igreja Passou Já orde Dizia assim Maranata 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 E eu comecei A dizer assim Quando eu comecei A congregar Firme E eu comecei A dizer assim Mas que raiva É esse Maranata Eu não tinha conhecimento Bíblio E quando eu comecei A estudar Bíblio Eu falei assim Maranata É coisa linda Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Jesus já vem Para minha avó Jesus já vem Para minha irmã Jesus vem Para o Mão Chico Esses dias Ele está guardado Em Cristo Jesus sempre Está voltando Para alguém E quando eu olho Para essa palavra Eu vejo Que nós precisamos Ter uma vida No altar Para podermos vencer E eu marquei Aqui algumas coisas Sobre a vida De alguns Homens da Bíblia E eu quero dizer Para a igreja Que Paulo ainda Falando em Gatas No capítulo De número 2 Versículo 20 24 Capítulo Capítulo 5 Versículo 24 Paulo estava dizendo assim E os que são De Cristo Jesus Crucificaram Crucificaram o que? O desejo da carne Sabe por que você está aqui? Porque você é vencedor Hoje em tarde Amanhã Amanhã Quando você sair do culto Aqui hoje Você vai para casa Dizendo assim Eu preciso continuar Pensando a carne Quando você acordar Amanhã Você vai dizer assim Mais um dia de guerra Porque eu tenho que Continuar com a minha carne Crucificada Aleluia Não posso mentir Não posso prostituir Não posso andar De qualquer jeito Eu tenho que andar Como sal Como luz Dessa terra Porque eu não pertenço Essa terra Eu sou peregrino Nessa terra Eu sou por as terras Nessa terra E vejo um novo céu E uma nova terra Que sabe ouvir Na minha vida Quem tem essa esperança Levante a tua mão Nessa noite E glorifique o Senhor Interessante Quando nós olhamos Para a palavra Nós vemos Que quando Deus Olhou para Noé Deus viu o que em Noé? O que Deus viu em Noé? Deus viu em Noé Aquilo que Ele precisava Os olhos do Senhor Estão sobre a terra Como os olhos do Senhor Estão sobre a nossa vida Nessa noite E Ele sempre está precisando Deus precisa E o precisar de Deus Não é egoísta O precisar de Deus É maravilhoso Ele precisa Que você entenda Ele Para você ser salvo Para você ser cidadão Do novo céu E da nova terra Ele precisa Que você entenda Ele Porque as suas lágrimas Estão Aleluia Estou um fio Para acessar Quando Deus olhou para Noé Deus viu em Noé O homem Que Ele precisava Para começar Para começar a fazer Do fim Um grande começo E assim que Deus Olha para mim Olha para você Nós precisamos Estar na brecha Deus tem prece Em te abençoar Deus tem prece Em fazer você feliz Ter a sua vida Ter a sua vida sentimental Equilibrada Ter do O fruto Do Espírito Na sua vida Deus tem prece Deus tem prece Aleluia Quando Ele chegou Na aldeia Aleluia Jesus Quando chegou na aldeia Ele tinha prece Em mostrar para eles Que a morte Não tinha poder Aonde Ele estava Aleluia Quando Ele chegou Naquela aldeia O clima daquela aldeia Aldeia de Marte Maria Era clima de tristeza De angústia De depressão Era clima também De amargura Porque Marte Maria Estava angustiada Porque Ah se o Senhor Estivesse aqui antes E Ele disse assim Ainda que esteja morto Crendo em mim Viverá Aleluia Alguém pode dizer Para você Que você não consegue mais Mas se você Crenha no Senhor Você vai estar mais Do que nessa Crença Quando eu olho Para essa palavra Eu vejo Em 1ª Reis Capítulo 19 Versículo 20 O que nós olhamos Aqui em 1ª Reis Capítulo 19 Versículo 20 Se você quiser até Acompanhar com a sua vida Você tem alegria Em estar meditando nela De dia E de noite 1ª Reis Capítulo 19 Versículo 20 Diz assim Então deixou Eliseus Pois Correu Pois A Elias E disse Deixa-me beijar A meu pai E a minha mãe E então Te seguirei Respondeu-lhe Elias Vai E volta Ele foi Beijou seu pai Beijou sua mãe Matou os bois Pegou a madeira Sapecou o boi E ele falou assim Meu lugar Não é mais com o seu pai Meu negócio agora É andar para o céu Caminhar para o céu Caminhar na direção do rei E ele foi Junto com a Elias E ele saiu Daquela vida De morte E avançou Uma vida Que ele nunca Ele tinha provado Meu Deus Deixa eu dizer Uma coisa Para você Eu estava hoje Na minha casa Tomando café À tarde E eu disse assim Mas que tarde linda Que tarde abençoada Embora que é feriado A cidade está calma Uma alegria imensa Estava no meu coração Como está no meu coração Interessante que Aqui nós estamos alegres Mas amanhã pode vir Momentos de tristeza Amanhã pode vir Momentos de decepções Até tragédias Podem acontecer Amanhã E como é que você vai estar Aguardando o novo céu Aleluia Como é que você vai estar Me extingando Chutando Na semana Não pastor Eu vou estar Aguardando João Diz assim Aleluia Mas ele não pôde Tomar posse Aleluia E João até hoje Não tomou posse Desse novo céu E dessa nova terra Mas as suas lágrimas Já cessaram Esse novo céu Essa nova terra Era pregado muito No século XX Ah como se pregava Esse novo céu Essa nova terra E nós só podemos Entender esse novo céu Essa nova terra Através do Espírito Porque na terra Hoje tem ar-condicionado Tem ventilador Tem televisão Tem internet Tem o WhatsApp Tem o Facebook Acabou os serviços Traçais As máquinas Vem ser os homens O governo Está dando uma cesta básica Uma rendinha Não sei de quanto Quanto que a moça Com a mim Você não pega né Isso aí Como está bom Essa terra Corremos o risco De perder Esse novo céu E essa nova terra Se fixarmos Os nossos olhos Naquilo que nós Estamos hoje Vivendo Os pregadores Não ouve a mais De jumento É de ônibus E de vez em quando Tem uma exigência Eu tenho que viajar De avião De primeira classe Ou se não tiver Avião Eu tenho que ir De ônibus Lento Está muito bom demais Estar nessa terra Por mais que As decepções As angústias Mas é bom De viver demais Aqui Só que não se compara Com aquilo Que está por mim Nas nossas vidas E só pode entender Isso Quem tem Profundidade Na palavra Eu vou pensar Que o céu É essa coisinha Que nós Vemos aqui Não é irmãos Isso aqui É tripulação Pastor Mas como é tripulação Porque todo dia O pecado está Nos nossos olhos Todo dia O pecado está Na nossa frente E nós temos Que todo dia Irmãos Aleluia Resistir Esse mal Por quê? Porque ele é uma promessa Na nossa vida De um novo céu Uma nova terra E um tempo de glória Um tempo aonde A morte Aleluia Será assim Eu encerro aqui Nessa palavra A Bíblia diz Que Davi No Salmo 40 E no versículo De número 8 O salmista Estava dizendo assim Aleluia Deleito-me Em fazer A tua vontade Ó Deus meu Eu tenho prazer Fazer a tua vontade Eu tenho Um gozo Na minha alma Aleluia O salmista Estava dizendo assim Ó Deus meu A tua lei Está dentro Do meu coração Aleluia 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 A tua lei Está dentro Do meu coração Por isso Eu tenho prazer Em estar Cantando-se Coração Eu tenho prazer Em estar Sendo fiel Nos ensaios Eu tenho prazer Em ser fiel No meu tismo A minha oferta Eu tenho prazer Em ser testemunha Lá fora Porque a lei Está no meu coração Glória Glória Eu tenho prazer Eu tenho prazer Em fazer A lei Sujando Sujando E canta Se coloque em pé Nesta noite Em nome de Jesus Eu sinto a presença Eu sinto a presença dele Aqui nesta noite Eu sinto a presença dele No meu coração No meu coração Presta atenção Você vai fazer o sinal Que eu fizer aqui Porque é de Deus Diga assim Eu guardo a tua palavra Senhor Eu guardo a tua palavra No meu coração Aqui Porque tudo que eu vejo Eu penso Tudo que eu penso Também eu vejo Aleluia Aleluia Os meus olhos São as olhadas Amém A nossa magma Só vai ser Enxupa Quando nós formos Arrebatados E quem não conseguir O primeiro arrebatamento Dificilmente Será o segundo Oxalá se Jesus Viesse agora Essa magma Significa preocupação Essa lágrima Significa ansiedade Vai acabar tudo isso Um dia Deus Pediu para que O anjo Pegasse uma braça No altar E voasse para dentro Do templo Onde estava Isaías E dizendo assim Toca nos lábios Tele Porque eu estou Ressuscitando Isaías Aleluia Toca nos lábios Toca nos lábios Isaías Porque eu estou Dando para ele Uma nova vida O que ele viu Ainda é pouco O que não sabe É o que está por vir A sua vida Então purifica A sua vida Toca nos seus lábios E quando Aleluia O anjo Acabou de tocar Nos lábios Isaías A Bíblia Diz assim Que Deus Aleluia Vementemente Para a dor Dizendo assim A quem? 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 Eu peguei A quem? A quem? A lábio E ele disse assim Vem a mim Porque meus lábios Foram purificados Os meus olhos E chegou E chegou algo Que pertence A minha A eternidade E aqui está O Espírito Santo Tocando hoje Dizendo assim Eu quero te usar Eu quero te usar Eu quero te usar Para você Desfrutar do novo céu Da nova terra Aleluia Se você tem que entrar Na minha presença Permanecer Na minha presença Andar na minha presença Fazer a minha vontade Como Deus falou Para Josué Josué 1 e 8 Medita no livro Dessa lei Não só de manhã Não só de noite De noite De dia De dia De noite De noite De dia De dia De noite A todo instante Medita No livro Dessa lei Quem quer o novo céu A nova terra Aqui nessa noite Pegue o escudo Aleluia Pegue as armaduras De Deus De Deus Ai Se anda É cantar Porque sem as armaduras Armaduras não é da Sã De Deus Não é do Belém Não é da Igreja Não é da Igreja da Graça Não é da Univerçal Não é da A Não é da B As armaduras são de Deus De Deus De Deus E é de Deus É de Deus E é de Deus E é de Deus Para os Seus Filhos Ele quer renovar Nesta noite 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 Para João Quando viu o novo céu A nova terra Ele estava no Espírito Aleluia E a revelação Saiu para João Mas ele estava Aleluia Entre o céu e a terra Vem para o conjunto Aqui rapidinho O Espírito Santo Vai renovar pessoas Aqui hoje O Espírito Santo Vai renovar aqui hoje Tem pessoas Que já está conformada Irmãos Tem pessoas Que já está conformada Ah pastor É mais um É mais um trabalho É mais um pré-congresso Ah pastor É mais um culto Aonde dizia O meu povo Não É mais uma oportunidade Para a tua vida Aleluia Peço o seu jovem Comece a adorar Aleluia 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 Ele trabalha Pra alguém nele confia A filha contigo De noite ou de dia Ele é a sua mão Sua bênção A filha contigo Comece a adorar A filha contigo A filha contigo O que o seu mundo É mais um vida A filha contigo A filha contigo A filha contigo A filha contigo Eu louco e grono esse adentro Nos caminhos públicos Você é resposta Vou ficar no sofrimento Jesus Eu soube hoje Faça somente esperar Aquilo que vai fazer Quando ele estende suas mãos É a hora de vencer A hora de vencer Quebrando as correntes Tirando os seus filhos O que é naoção Pra contigo voltar Ele é o dia afora Pra ir atingirar Ele na malha Pra viver no fim Pra brisa contigo De noite a de dia Ele a sopa e sua festa chegou Começa a cantar Pra brisa contigo Começa a cantar Com a cantar Ele é o dia afora A hora de vencer De noite a de dia A hora de vencer A hora de vencer A gente precisa entender o que nós estamos E no Rio Eu quero sempre servir Pra dizer que a gente não temenyra Estou apenas trabalhando com você E no Rio Por essa sustentação Vais em horas mais do céu Basta somente esperar O melhor que eu vou fazer E está chegando o peito e agora é Chegou a hora de vencer, vencer, vencer Então é que se despejou-me Chegou a hora de vencer, vencer, vencer Está chovendo louco, não importa o que é louco Seu amor envolve o céu Teu paz me sente o que é pronto Que é pronto, vai ficar tirando o destino Chegou a hora de vencer, vencer, vencer Chegou a hora de vencer, vencer Chegou a hora de vencer, vencer Que é pronto, vai ficar tirando o destino Chegou a hora de vencer Chegou a hora de vencer, vencer Amém. 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 machen крusca os pal eternos do reinoах. Amém. 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 Pai, também no domingo Assim nós se pedimos Amém, Jesus Amém, Jesus Glória a Deus Pode se acertar, irmãos Pergunte a seu irmão Você sentiu? Pergunte para ele Você sentiu? Se ele responder Que não, fala para ele Vem amanhã que você sente Rodolfo, aleluia Queridos irmãos Culto maravilhoso, né? Segundo o pré-congresso Da Assembleia de Deus No Ministério Madureira Do Parque Teibus Todo pré-congresso É uma luta Mas a gente fica Feliz quando a gente vê o resultado Aí é onde a gente fala Eu lutei Nós lutamos Mas nós vencemos Aleluia Glória a Deus Queridos irmãos Depois a minha esposa Vai estar passando aqui um picadinho Vai estar entregando uma lembrancinha Para os pastores Assim eu chamo Mais é de coração Mas antes eu quero falar aqui Da nossa cantina Se você comeu um espeto de carne Uma mandioquinha Né Fernando? Hoje é só para o crente É só para o crente, né? Só para o crente Você comeu um espeto de carne Uma mandioquinha Um molhinho verde Lá na casa do espeto Por aí você vai pagar De oito a dez reais Não é isso? Agora a igreja me pergunta Quanto vai pagar aqui, pastor? Pergunta para mim Quanto vai pagar aqui, pastor? Você não vai pagar nada Olha Todo mundo pulou agora De alegria Você vai pagar um espetinho de carne Com uma mandioquinha Um molhinho verde E você vai abençoar a casa de Deus Com cinco reais Só com cinco reais Mais um copo de guaraná de brinde E você vai abençoar a casa de Deus Com cinco reais O nosso churrasqueiro está lá Suando ali E ouvindo a palavra de Deus Mas está caprichando no churrasco Para você Não saia sem antes Passar pela nossa cantina Amém? Amém Não sentir firmeza Amém? Amém Amém? A minha esposa A minha esposa Eu quero agradecer a igreja Por ter vindo hoje Para a gente adorar Primeiramente Salve os irmãos Com a paz do Senhor Amém? Eu quero agradecer Todos os irmãos As irmãs que vêm As igrejas Os pastores Que vêm Nos honrar Com a sua presença Toda honra E toda glória Para Deus Eu queria que desse Para a igreja inteira Mas não deu tempo Trabalhar Foi pouco tempo Mas Jesus Vai nos abençoar Amém? Eu quero deixar um abraço Para os pastores Amém? Amém Aleluia 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 Eu aleluia Eu vou estar passando para o pastor Enquanto a gente A camisa brilhada Nesta distribuída Que eu os passei Vamos por calipar Amém Deus abençoe O pastor de Luar O Sebastião O Sebastião Ele estava correndo Da quase para cima O Sebastião Eu não sou de fazer Este livro Mas você é um homem de Deus Quando Deus Colocou no meu coração Para você ir para cá Não tinha como lutar contra ele O Sebastião É um homem de Deus É uma gatinha Deus abençoe A todos Esse moço Chegou agora aqui Pensa Disforçado Então esse Enfia a cabeça O corpo Todo dia Você não pensa Estava numa terra Improdutiva Agora não vai ver O que vai acontecer Na vida dela Estava numa terra Improdutiva Agora está na terra fértil Estou profetizando Na tua vida Tudo aquilo que Satanás Tem roubado Glória a Deus Glória a Deus E mandei vindo lá para cá Quinze varões Juntando-nos da sede Aqui Vai estar cantando Tem um departamento Santo também Que vai estar aqui amanhã Louvando ao Senhor Olha Quem ouve Esse departamento Louvando Eu Confesso aos irmãos Nas sede Domingos Eles tem que cantar Um livro Né Por que pastor Porque Ele alegra muito O nosso coração Traz lá Do fundo Viu Deus abençoe Irmão Irmão Deus Todos Os santos Todos eles Em nome de Jesus Muito obrigado Irmã Pastor Gilmar Irmã Adriana Por esta caneca É para beber Guaraná Viu irmãos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não Tira a mão da minha bênção Dizendo forte Aleluia E aí fora Tem um churrasco Eu estava falando Hoje na minha casa Quando eu tinha Construtura Eu dava churrasco Na sexta-feira Eu estava com os camaradas Dizendo Eu quero ver Se vocês podem churrasco Na sexta-feira Aí eu falo Não, pastor Não vou Eu vou gritar Não vou desafiar Ninguém Não vou Sobra mais Aí a maioria Comia tudo Todo mundo Comia tudo Com a senhora Eu oraria Em nome de Jesus E aí Pastor Gilmar Maravilhoso E amanhã Tem mais Com certeza Quem não recebeu Hoje Recebe o melhor Recebimento Maravilhoso Deus Senhor Senhor Deus te louvando Papai Eu agradeço A ti Por tudo Senhor Pai Pela presença Da tua igreja Neste lugar E a tua presença Em nossas vidas Meu Deus Eu creio Eu sei Que alguém recebeu Deus Eu recebi A minha Senhor Papai Agora nos louvamos Agradecemos Se o Senhor Não vinha esta noite Pai Amanhã Estamos de volta Aqui O Pai Dê uma bênção Em graça Pai Leva cada um Em paz Pai Muito Vai pela estrada Pai Acampa Teu anjo De volta Guarda Leva em paz Os teus servos Abençoa Nós Pai Cada um De nós Pai Eu lembro E eu creio Pai Da que instante Estamos aqui Na sede Orando Pai Aleluia O Pai Vamos estar Orando Das onze A minha noite Pai Seja conosco Aqui nesta noite Pai Nós estamos Na bênção Estamos na graça E eu creio Que o Senhor Está conosco Pai É em nome Dê Jesus Irmãos Nós da sede Estamos orando Das onze A meia noite Terminando o dia No altar E começando o dia No altar Faça assim Com a tua mão Que o grande amor De Deus É graça Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo As santas E duas Consolações Do Espírito Santo Seja por todos Nós E todos juntos Digam Amém Se Deus É por nós Quem será Por nós Ninguém Vencendo bem Jesus A paz Segura O César Do Pernambu Em nome De Jesus O César Amém 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 E aí